Arquivos da ditadura militar estão disponíveis para consulta no Arquivo Público do Estado. Pesquisadores podem analisar mais de mil processos de vítimas da repressão política. TVE recebe mais um prêmio de jornalismo da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Estão disponíveis para pesquisadores no Arquivo Público Estadual mais de mil processos de presos políticos. Entre os dados estão as unidades e nomes dos agentes do aparato de repressão da ditadura militar, instaurada em 1964. O acervo contém os processos da Comissão Especial de Indenização a Ex-Presos Políticos, que entre 1998 e 2002 analisou os documentos de cidadãos presos e torturados por motivação política entre os anos de 1961 e 1979. As informações reunidas incluem depoimentos, laudos médicos, recortes de jornal e dados sobre as prisões. Essa documentação serviu para embasar cada pedido de indenização feito pelas vítimas. Esses processos são uma pequena amostra da luta empreendida. Isso não significa que tenha sido todo, porque com certeza muitas das pessoas que lutaram e que sofreram as sequelas desse período não fizeram processo, ou porque não souberam, ou porque o que ocorreu com elas não estava dentro do período em que estipulava a lei. Um total de 1.935 processos administrativos de ex-presos políticos passou a estar disponível para consulta a qualquer cidadão. Os documentos, que trazem informações importantes sobre o período obscuro da nossa história, já auxiliam os trabalhos da Comissão Estadual da Verdade. O valor dos pedágios da Freeway e da BR-290, em Eldorado do Sul, será reajustado em 6,09% a partir de sábado. Os carros que passarem pelas praças de Santo Antônio da Patrulha e Eldorado do Sul pagarão R$ 9,30. Em Gravataí, o valor passa para R$ 4,70. Os municípios brasileiros têm até agosto de 2014 para se adequarem às novas exigências da legislação nacional de resíduos sólidos. Oito municípios gaúchos ainda possuem lixões, entre eles Viamão. Viamão é um dos oito municípios gaúchos que destina o resíduo doméstico em lixão. Por causa da irregularidade, há dois anos a FEPAM multou a prefeitura em R$ 700 mil. O nosso lixão, a última licença dele é de 2006, vem operando irregularmente. Nós assumimos isso, poderíamos ter abandonado e buscado outra alternativa. Decidimos ficar com ele, porque é um passivo que nós temos para 20 anos. Estamos, de forma efetiva, buscando alternativas para minimizar o estrago ambiental. E para 2014 devemos estar com um novo aterro, uma nova tecnologia capaz de reduzir o impacto ambiental. E, principalmente, transformar o lixo, que é um passivo, num ativo econômico capaz de ajudar as pessoas a viver melhor. Viamão tem cerca de 242 milímetros que produzem por dia, em média, 130 toneladas de lixo doméstico. Aqui neste lixão irregular desde 2006. Segundo a ONG Maricá, o lixão começou irregular há 25 anos. E o município, no final da década de 90, tornou isso aqui um aterro sanitário. Com todos os cuidados, infelizmente, durante a metade da década de 2000, foi sendo fragilizada a coleta seletiva de resíduos. E também isso aqui deixou de ser devagarinho um aterro sanitário, até que transformou-se, por final, em um lixão. O local chegou a receber até lixo hospitalar. Neste ano, resíduo doméstico e entulho foram separados. Lixo hospitalar, de toda a região metropolitana, gesso, descartavam tudo aqui irregularmente. Quando a gente começou a operar a cooperativa, em 9 de janeiro, a gente fez todo um trabalho de conscientização dos telentulhos. Acordamos com eles que o descarte único seria aqui. A gente procura beneficiar o material, né? A caliça, a gente estrutura ela para fazer os bloquetes de pavé-s e tampas de bueiro. A coleta que nós estamos fazendo e o convênio que a cooperativa tem conosco e com os transportadores, os caçambeiros, são da cidade. O que está chegando aqui de outros municípios é na área da construção civil, especificamente, onde eles conseguem receber esse material e transformar isso, né? Transformar isso em matéria-prima para a construção civil. Três áreas estão em estudo para a implantação do aterro sanitário de Viamão. Comparado com o quadro nacional, a situação do Rio Grande do Sul é boa. Nós temos poucos municípios que ainda utilizam os lixões, né? Dos maiores, Uruguaiana, Viamão, São Gabriel. Mas, evidentemente, que isso é apenas parte da solução do problema. É importante uma gestão correta, reciclagem no máximo possível, né? Para que esses aterros também tenham uma vida útil maior. O Senado deve votar amanhã o projeto de lei que trata da renegociação das dívidas de estados e municípios com a União. A proposta já foi aprovada pelos deputados. Nesta manhã, uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Gaúcho discutiu a dívida, que hoje consome 13% da receita do Estado. A votação do projeto de lei foi comemorada pelo governador Tarso Genro. Nós extinguimos, com a aprovação desse projeto, praticamente uma dívida de 20 bilhões que restaria para pagar, no mínimo, no próximo período. Por que eu digo que nós temos que trabalhar juntos e celebrar? Porque isso não é uma vitória do governo atual somente. É uma vitória de todo o Estado, o Rio Grande do Sul, que pode se programar para o médio e curto prazo, sabendo que o longo prazo está resolvido. Assista depois do intervalo. Semana de Ciência e Tecnologia destaca o conhecimento aplicado à ciência e ao esporte. Jornal da TVE, primeira edição Apoio Cultural, Banrisul Há 85 anos, a sua história é o que move a gente Banrisul, 85 anos, evoluindo sempre com você Organizações não governamentais fizeram ontem um protesto Contra a utilização de animais em pesquisas Os ativistas lembraram a retirada de mais de 100 cães da raça Beagle De um laboratório em São Roque, no interior paulista Na madrugada de sexta-feira Dezenas de pessoas se manifestaram no Parque Farroupilha Na região central de Porto Alegre Elas defendem a adoção de outros métodos de pesquisa Sem animais em laboratórios e universidades Argumentando que diferentes experiências no mundo Comprovam a possibilidade de abolir a utilização de bichos Os organizadores planejam novos protestos nas próximas semanas Hoje é o último dia para o pagamento da taxa de inscrição do vestibular da URGS O processo seletivo de 2014 custa R$ 100,00 São mais de 5.400 vagas oferecidas em 89 cursos de graduação As provas acontecem no início de janeiro A Semana Estadual da Ciência e Tecnologia deste ano Destaca o conhecimento aplicado à saúde e ao esporte Até 27 de outubro, 80 municípios gaúchos estão engajados Nas atividades que levam em conta o clima pré-copa do mundo de 2014 E os Jogos Olímpicos de 2016 Esse ano, uma das metas é levar aos jovens e crianças O tema Ciência e Tecnologia associado ao esporte e à saúde Essa escolha está relacionada aos eventos internacionais Que acontecem no Brasil a partir de 2014 Para Paulão, ex-jugador de vôlei da seleção brasileira Ciência e tecnologia são pontos essenciais nos esportes de alto desempenho Mas é importante estar na base para formar os futuros campeões Você analisar hoje um menino de 10 a 13 anos Que está fazendo o fundamento E você analisar ele no computador Nos programas, nos softwares que já existem E você corrigir uma passada, corrigir um salto Um movimento de cotovelo, de postura Muda completamente o atleta E é fundamental a gente, cada vez mais, não deixar para implantar esse processo de investimento Nos times adultos, mas na base Envolve processos de avaliação Processos de treinamento De prescrição de treinamento adequado Envolve questões táticas Questões técnicas Que são estudadas nos diferentes laboratórios Nas diferentes universidades Então, tu envolve ciência em todo o processo Desde a base, com a criança menos apta Até o atleta com o maior nível Recordistas mundiais, como eventualmente a gente tem Carlos é um atleta paralímpico Inúmeras vezes campeão E recordista em provas nacionais e internacionais de atletismo Ele vê os avanços científicos como um meio de integração social É importante para mim, em saber que a gente E demonstrar que a gente vence nesse contexto de vida De mercado de trabalho, de competição E pode passar um pouquinho para essas crianças Que futuramente serão os advogados, os jornalistas As pessoas que vão trabalhar na ciência Que vão desenvolver projetos, enfim E é importante eles saberem que também existem as pessoas com deficiência E começa amanhã a semana de prevenção e combate ao aneurisma da horta Até o próximo sábado haverá distribuição de cartilhas Palestras e exames gratuitos O mutirão de rastreamento do aneurisma da horta Ocorre a partir das 8 horas no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre Entre os principais fatores de risco para o surgimento do problema São hereditariedade, fumo, consumo abusivo de álcool e drogas Mais de 50% das vítimas são hipertensos A TVE conquistou o primeiro lugar no terceiro prêmio An Riggs de Jornalismo Na categoria Reportagem de Revenção A matéria premiada mostrou que um medicamento de alto custo Contra o câncer de mama está disponível no Sistema Único de Saúde A droga é a Trastuzumab, que combate uma forma muito agressiva de carcinoma Reduz o risco de morte do paciente e melhora a relação custo-benefício para o SUS A reportagem foi ao ar no ano passado Tanto o cinegrafista, quanto o auxiliar, quanto o motorista, a produção, o editor de imagem A gente só fez essa bela reportagem porque foi uma equipe que trabalhou em conjunto A entrega do prêmio foi sábado à noite A Associação Médica do Rio Grande do Sul tem mais de 10 mil filiados Em três edições, esta é a segunda vez que a TVE conquista o primeiro lugar Em 2011, já havia vencido com o TVE Repórter sobre transexualismo A instituição de um prêmio que busque ouvir a opinião dos meios de comunicação Diretamente ligados a nós, refletindo o pensamento, as ideias, os pilares dos cuidados Que a Henrique divulga em termos de controle da saúde de toda essa população, vírgula, tão sofrida A segunda-feira começou com chuva forte e ventos de até 70 km por hora em Porto Alegre O vento provocou desligamento de semáforos Uma árvore caiu na rua Jacinto Gomes, próximo à avenida Jerônimo de Ornelas No estado, o temporal deixou ao menos 140 mil pontos sem energia elétrica nesta manhã Os municípios mais afetados ficam no centro, fronteira oeste, missões e noroeste do estado E a seguir você fica com o programa Estação Cultura Mais informações à tarde no TVE Notícias E logo mais no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite Nós voltamos amanhã ao meio de 30, até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho